Música Música Vou agradecer a presença do grande ator Nando Cunha Pô, esse cara é um ator passista, né? Não esquece, não dá pra ficar não Pernão, vi um homem sambando na lança doido Falei, o que? Tá maluca, muita velocidade, pai Não dá Mas chegou permanente também, cara A preparação, acompanhei lá a preparação Tá maluca, se não, pô Grande, pô, grande Nando Cunha Mó satisfação, ó Gente, vou chamar lá do que o primeiro convidado Que é o convidado que eu tô aqui lá no Fly Diretamente de Brasília O grande que eu tô, que eu tô, que eu tô Música parceiro O Nilcinho, diretamente de Brasília Eu quero que vocês matem palmas aí pra O Nilcinho, da Brasília O Pai, tira pra um daí Obrigado por ter vindo Arrebenta, tanto aqueles palmas que a gente gosta Porra, vamos levando Agora eu tô abençoado Renata Rossi lá no Fly Porra, e falando, pô Ó, licença, 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 rapazé Boa noite, tá bom? O que é o Samuel de Marana? O Samuel de Marana? Ele tá com medo Comendo de paixão Uma abertura que jamais sentia nunca Será então Esse Jesus Tchau Tchau E quando aliviar, será você a dura nessa lua que está aqui?